O que o Mike tava fazendo aqui em cima, moço Mike? Ai, que susto! Caraca, velho! Meu Deus, velho! Mano! Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui no canal Autentic Games e tem essa vez aqui, pessoal, trazendo para vocês, depois de muito tempo, um mapa junto com a presença da minha amiga Malena0202 Se apresenta aí, Má! Malena? Eu briga! Fala! Se apresenta! Cara, quanto tempo você não aparecia aqui no canal, a não ser por vlogs, né? Má, você vai me matar! Eu sou uma pessoa que eu sou muito ocupada Viu? Quer brincar? Fica em cima agora Pessoal, só pra... Quem tá com menos vida? Eu tô com menos vida, mas você que tá presa Eu vou deixar na descrição aí duas playlists de séries parecidas com essa que nós vamos gravar aqui que a Malena participou que foi a Área 51 e a outra foi também... Qual que foi a outra? Você se recorda? Eu esqueci... É... Não lembro Tá A Área 51 e a outra também era alguma coisa do Herobrine mas vai estar na descrição pra vocês E o mapa de hoje é os... Orfanato! É orfanato isso Os Corações do Herobrine, Malena tem as regras aqui, ó Tá em espanhol Já viu meu lado espanhol? Nos Corações do Herobrine Eu não sei nada de espanhol, cara Mapa criado por Killer Creeper 555 Jogar em normal Jogar com som alto Quanto mais intenso, maior Música zero Sonido, não sei o que, 90% Ativar partículas Não jogar em multijogador Mas nós vamos jogar em multijogador Não jogar em multijogador Nossa! Então, né Começamos bem, Senhor Autistic Games Desculpa, cara Mas eu vou jogar em multijogador Porque nós somos lidas loucas, Malena Aqui tem a mapa medo Tá, beleza Vamos começar, Malena Preparada para começar Os Corações do Herobrine? Não... Foi Os Corações do Herobrine Caraca, velho Que da hora! Nossa! Apareceu um negócio muito legal aqui pra mim, velho Eu vou aumentar deixar esse... Eita! Olha, eu tô pegando comida no chão, velho Como é que pega? Clica... Eu tô pegando as comidas Clicando com o botão direito no chão Isso? Isso aqui é novo no Minecraft, é? Ah... Esse baú precisa da chave, má A gente tem que sair em busca de uma chave pro baú E tem, olha... Ah, tem um baú aqui também, ó Vamos ver o que que é isso Tem o diário e tem o mapa Deixa eu ver uma olhada no mapa Opa, outro baú aqui, ó Achei a chave Tá, abre aí esse baú Eita, cofre de Mike Eu vou ler... Busco uma pista de Mike, tá? Diário Levamos vários dias buscando nossos companheiros Ahn... Nós há... Eu acho que perdido nessa... Eles estão perdidos nessa montanha Igual muitos outros É... Não me sinto bem em pensar que eles desaparecemos Mas... Ahn... Não sei o que... Vou cachorro dos habitantes Nós temos que buscá-los Enfim, parece que alguns dos nossos amigos Sumiram, Malena Nessas montanhas aqui E nós temos que ir em busca deles, né? Eu tenho um mapa aqui que ele me... Moço Mike Moço Mike Vamos em busca do Moço Mike Pera aí, eu não... Eu não consigo descer Eu também não, velho Pera, vamos ver se tem outro... Eita Será que o caminho é pra onde? Deveria ser por aqui, né? Talvez... Pera aí, vamos ver se... Eu não consigo correr Eu também não, olha... Isso daqui é uma fogueira que tá aqui Você consegue ir por aí? Eu não tô conseguindo Por algum motivo... Deixa eu ver... Deixa eu tentar abrir o cofre aqui com a chave Me empresta aí A chave quebrou Eita, preula A gente precisa descer Não tinha nada lá Eu preciso descer, amigo Eu quero ir em busca dos meus amigos E você não quer deixar... Tem alguma outra coisa por aí? Não, né? Não Eita, que estranho Que verdadeira, brother Brother Não tá dando pra cooperar O mapa não quer nos deixar sair daqui, velho Não Ele falou que tem uma luz Olha lá, galera Acendeu Busca a Mike Ok Ah Vamos lá, Malena Eita Eita Tô... Eu tô andando e deixando passos Cadê? Onde você tá? Você não tá, eu tô... Deixa eu ver... Ai... Ai, caraca Ai... Desmoronou ali Então quebrou ali a terra, velho Você não tá deixando... Deixa... Não... Então eu vi passos lá e... Sai! Sai que eu vi! Malena, vamos... Calma, vamos em busca do moço Mike, velho Ele tá perdido aqui no meio da floresta Cara, e a terra ali já desmoronou com... Eu tô louca, não Calma, Malena Ó... Chegamos na ponte... Beleza Meu Deus, velho Ai, ma... Vem comigo, Malena Você tá de japonês com... Ai, você ficou me batendo a tono Calma E agora? Bom dia Ah, tem ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Olha o fogo aqui, ma... Uma luz vindo pra cá Ah... Mike... Aí está daqui... Um momento... Há uma mina... Busca lá a maneira de entrar na mina Tem que encontrar uma maneira de... Sangue! É sangue, sim, eu vi... Caraca... Tá... Olha, ma... Parece uma maneira de vir aqui por cima Deixa eu ver por aqui Cara, eu tô... Tô vendo se por aqui... Ah... Tenho que pegar alguma coisa pra empurrá-la, velho Como assim empurrá-la? Ai... Que legal, a gente vai conseguir empurrar o bloco, mas... Como que a gente consegue? Bati! Consegui! Boa! Ah, boa, ma... Vem comigo Tá... Ai, que susto, velho Esses mocegos aqui Mata, 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 mata Não, não, não... Vem... Vem vindo pra cá Olha, tem um baú... Eu tô tentando, cara Eu tô tentando, cara Na rua É, um bom horário Pro carro da pamonha passar Na hora que nós estamos em busca do Mike, ma... Cara, tá muito escuro isso aqui Pamonha, pamonha Ok... Opa, necessito escalar para subir Ali, olha ali, até tem um... Tem um baú aqui, né? Vamos ver o que que tem nele Opa Ah, abri Escada Nossa, que ninja Boa, ma... Coloca aqui, ó, as escadas aqui, ó É aqui, ó, desse lado Caraca, a música tá ficando mais intensa, velho Vai, coloca a outra lá em cima Eu não tô ouvindo música nenhuma Acho que é por isso que não pode... Só tem uma Ah, tá... Você tem... Só tinha uma Deixa eu ver se é a outra Tem que achar um outro baú Eu vou dar uma olhada aqui dentro dessa mina Não, não tem nada aqui Cara, a música tá ficando muito intensa, ma... Que macabro, velho Eu tô ouvindo música Uhul Tô feliz Não, não Ah, não, pera Eu vou levar um susto ferrado daqui a pouco Ahn, tá Subi aqui Não tem como... Eu não tô achando... Aú Eu também não tô vendo mais nenhum por aqui Caraca, velho Onde... Você tem certeza que por abaixo aí você não tá vendo nada, ma? Que a gente passou, algo assim do tipo Não vi nada, não Passa lá de novo pra ver se você acha Eu tô com medo, Malena Vem comigo e não me deixe sozinho, não Mas tem... Tem umas vinhas aqui, ó Que dá até pra subir, ó Vem cá, vem cá Não, então... Eu subi pelas vinhas, mas não... Notei nada de diferente É, aqui tá... O caminho é diretamente aí pra frente Você também tá com slones, ma? Eu tô andando muito devagar, velho Tô Caraca, que agonia, velho De ficar andando nessa velocidade Aqui, homem Aqui, ó Caraca, sou foda Ah, tá muito escuro pra mim, vai Coloca lá Ah, tá escuro na mão Ah... Vai, Malenite Conseguimos passar Subimos O que o Mike tava fazendo aqui em cima, moço? Mike Ai, que susto Caraca, velho Meu Deus, velho Mano Caraca, velho Nossa, ma Não sabia que era possível isso não, gente Dois dias depois, velho Ai... Velho, meu coração disparou Eu juro... Que isso? Ma Ma, você tá aí? Onde estou? Onde estou, hein? Onde estou? Cara, meu coração Não... Não... Não me lembra de nada Como cheguei aqui? Como acha? Busca uma... Procura uma saída Ai, velho Eu juro que meu coração disparou Na hora que aquela parede quebrou, velho Vamos procurar uma saída daqui, ma Ah, não Eu vou ficar aqui mesmo Você é louco, mano A gente tem que buscar o moço Mike Não sou obrigada, não, brother Eu não sou obrigada, não Deixa eu ver Aí por cima... Olha, tem alguma coisa aqui em cima? Tá muito escuro pra mim, velho Ainda mais que eu tô jogando... Tem... Se você ficar pulando Tem esses trecos aqui, ó Ah, então Isso daqui... Como a gente vai buscar uma saída... Tem linha... Sabe? Ah, passando aqui, velho Deixa eu ver... Ah, uma alavanca Ai... Calma, calma, calma Calma, calma Velho, tá... Encosta o bubom na parede Encosta o bubom na parede Tá, eu tô contigo aqui Tá boteira Ai, mano Eita Eita, pulei sozinho aqui Então tem uma... Eita, o que que é isso aqui? É uma... Trapidó de ferro A gente tá, acho que em algum tipo de cadeia Algo assim do tipo, velho Tô com o bubom na parede Tô com o bubom na parede E tá escuro pra caramba, velho Não tô vendo um palmo na minha frente Ai, que susto, mano Não faz isso não, por favor Sangue, sangue Sangue aqui, ó Aonde? Aqui Ai, caraca Legal Você vê sangue e o que você faz? Vai atrás Vai atrás É a lógica dos filmes de terror Dos idiotas Da vida Aqui, ma Tem mais sangue pra cá Vai atrás Opa, tem outra A gente entrou dentro de uma cadeia De uma cela Aqui, vem Opa, tem mais sangue pra cá Era aqui que eu tinha visto Caraca, tem um cara morto aqui, ma Pera, 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 pera Tô chegando Olha aí O cara morreu Um villager Era um dos... Será que era um dos caras que... Olha, tem outra... Ai, que susto Calma, tem outra alavanca aqui Falou Vai, vamos descer ela Opa, a música ficou intensa de novo Não tô ouvindo música Tô feliz por isso, cara Senão eu ia tá me cagando demais Se eu tivesse ouvindo música Samar, eu tô com um tobinha na mão, velho A gente tá dentro de um esgoto aqui Eu não consigo ver É um palmo na minha frente Se você ficar me batendo, velho É claro, tem que dar umas tapinhas Olha, a gente precisa de alguma escada Pra subir aí, olha Ai, vamos ver se a gente acha algum baú Alguma coisa Deixa eu ver se dá pra empurrar essa pedra aqui Como a outra Não Dá um tapinha Bate em tudo É, não O problema tá muito escuro aqui Ó, tô dando uma olhada pra cá Ai, que susto Que merda é essa? Ai, que que foi isso, mano? Ó, pro outro lado Tá Tô indo, tô indo, tô indo Que susto do cacete Caiu um superfixo na minha cabeça Essa merda aqui, ó Calma, mamãe, cadê você? Peraí, eu tô... Tô, tô Que se dane você, eu tenho Quero saber, não Ai, que barulho que é esse, cara? Ai, tô só... Mas eu só tô te vendo Não, 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 não Vai lá, vai lá, vai lá Não, 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 me deixa sozinho aqui não, por favor Eu não tô vendo nada, né? Ferra aí! Malena Por favor, não me deixa aqui sozinho Aqui, calma Não vai subir Opa Chegamos em outra sala Que tem... Comida Comida e peguei também aqui remédio Tá Serve para curar cegueira e problemas de coração Como o vídeo é seu... Tô, toma aí Tá, mas deixa eu tô... Deixa eu comer a minha cegueira Peguei uma chave da sala central Ah, muito melhor Tô conseguindo ver muito... Tô com a chave da sala central aqui na mão Certo Galera, então é o seguinte Se vocês... Aqui, achei Ah, o quê? Pra cá? Não, 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 vamos ainda não, a sala central é aqui Galera, se vocês querem mais vídeos dos corações do Herobrine Pra saber aonde... O que tá acontecendo Onde estão os aldeões que foram perdidos nas montanhas Em busca do Mike Não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo Ah, assim nós vamos ter mais episódios E é isso, galera Muito obrigado Valeu e fui! Tchau! Falou! Tchau!